Música A gente está aqui no mês do folclore, dando um abraço a Natal, um abraço a nossa cultura potiguar. Eu sou Marcelo Otton Pereira, conhecido como Otton da Viola, violeiro e cantador. Eu vim de Minas, trouxe a bagagem da música da cultura mineira, estou aqui desde 2004, montei o curso de viola caipira no IFRN desde 2010 e lá nasceu o Bando Fabião. Música A proposta dele, do Bando Fabião, é a proposta de levar a cultura popular nesse sentido mais anímico, esse sentido de paixão, de acreditar mesmo nessa loucura de vivenciar no corpo a música, de brincar. É uma união de pessoas que estão apaixonadas pela cultura popular. A gente acredita que esse seja o sentido mais genuíno da cultura, né? Música O Bando Fabião é inspirado no rabequeiro Fabião das Queimadas, que é um escravo que se libertou pela cultura. E a cultura pode libertar muita gente. Então, salve Fabião, salve os três reis santos e salve o querido Bando Fabião. Música Música Música